Item 3, processo 48.500, 63.22, 2013, 81. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica em face do AI-1013 de 2014, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do inciso 5º do item 6.2 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Deputado relator, doutor José Juroso. A SFF realizou no período de 25 a 26 do 2 e 14 fiscalização da área econômico, financeiro e contábil da CE Distribuição e dos trabalhos resultaram no relatório de fiscalização encaminhado pelo termo de notificação número 13 de 26 de fevereiro, que foi recebida em 7 de março, tendo a concessionária apresentada sua manifestação quanto às quatro constatações, quatro não conformidade e quatro determinações registradas dentro do prazo estabelecido. Em razão de terem sido confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas, a SFF decidiu pela instauração de processo punitivo com base nas não conformidade N1, N2, N3 e N4, sendo emitido o alto de infração número 1013 em maio de 2014, que foi recebido ao final de maio de 2014 com as aplicações de penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 270 mil, sendo as infrações enquadradas todas no inciso 4º da resolução do artigo 6 da resolução 63. Em 2 de junho de 2014, a concessionária apresentou recurso solicitando em síntese a reconsideração da decisão com o cancelamento da penalidade ou subsidiariamente a conversão da multa em advertência. E em sorteio público realizado em 11 de agosto, fui designado relator do processo. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso em face do alto de infração 1003 de 2014, a não conformidade que foi envia de quatro ritos inconsistentes, incompletos. Quadramento aqui no artigo 6º, inciso 4º da resolução 63. Procuradoria opina pela manutenção do alto de infração. Preliminarmente, informo que o recurso merece conhecimento por ser tempestivo. E as não conformidades apenadas, conforme apresentado na exposição de motivo do alto de infração, estão descritos no quadro a seguir. Então, a N1 é sobre o não envio do RIT do terceiro trimestre, a 2 sobre o não envio do RIT do segundo trimestre de 2013, e o N3, o primeiro não envio do RIT do primeiro trimestre de 2013, e o N4 do RIT do quarto trimestre de 2012. E as determinações foram no sentido de que sejam regularizadas os envios dos RITs. Cumpre observar que a penalidade foi agravada em decorrência do artigo 16 da 63, que estabelece que em caso de reincidência, ou seja, repetição de falta igual à natureza, em 12 meses após a decisão em recorrível, deverá ser aplicada uma crédito de 50% na multa limitada a 2%. Em seu recurso, a CE alega que não teria incorrido nas não conformidades, pois não teria deixado de realizar a correta contabilização referente à rúbrica contábil do endividamento e ativo financeiro que repassou suas informações. E existia violação ao dispositivo invocado, haja vista que o sub-item do item 5.6.2 do Manual de Contabilidade seria inaplicável, por conta apenas se referiria à tempestividade para o envio de relatório de informações trimestrais, e não quanto a inconsistência do seu preenchimento. Concluindo assim pela inexistência de infração, uma vez que houve o envio de tempestividade de informações trimestrais. E, subsidiariamente, pugnando pela conversão da penalidade em pecuniária e advertência. Em sua análise do pedido de recogidações, a EFF manifestou-se no sentido que as infrações foram claramente caracterizadas, visto que a empresa não seguiu corretamente o que determina as normas, procedimentos e instruções com o relato, bem como o que o MCSE é bastante claro ao determinar o envio do RIT no prazo indicado. Ressalta-se da gravidade do impacto das infrações nas atividades de regulação da ANEL, que, sem o envio tempestivo e consistente nas informações de economia financeira, inviabilizar os cálculos tarifários relativamente à parcela B, bem como do prejuízo dos cálculos de outras distribuidoras e transmissoras e da sociedade. A falta do envio tempestivo RIT e o seu envio com inconsciência tem poder de prejudicar diversas atividades relevantes da ANEL, tais como a fiscalização e os estudos econômicos e financeiros, sendo um dos principais insumos utilizados para o monitoramento da situação econômica e financeira das distribuidoras e transmissoras. Além disso, não é possível atender a solicitação para conversão de multa em advertência, visto que existe o AI nº 25, de 28 de 2 de 13, com atuação por idêntica infração, julgado pela diretoria em junho de 13. Diante do exposto e do processo em tela, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Energia Elétrica, CED, em face ao auto-inflação 1.013, mantida a penalidade de multa de R$ 270.778,20, que deverá ser recolhido em conformidade à legislação vigente. Voto ainda por determinar a SFF o acompanhamento e o cumprimento das determinações de 1 a 4 nos prazos estabelecidos. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CED, em face ao auto-inflação nº 1.013, 2013, CFF, no caso, mantida a penalidade de multa no valor de R$ 270.778,00, que deverá ser recolhida conforme a legislação. Também decidiu por determinar a SFF o acompanhamento do cumprimento das determinações de 1, de 2, de 3 e de 4 nos prazos estabelecidos. Próximo item. Próximo item. Obrigado.